O que eu estou ensinando vocês é fazer biscoito de polvilho, de polvilho azedo. Esses aqui são a fornada que acabaram de sair e eu vou estar explicando para vocês no vídeo e mostrando como se faz. Bora aos ingredientes? Então vambora! Gente, sou eu de novo, depois de três meses sem gravar exatamente nada, nada, nada. Agora eu estou voltando. Vamos hoje preparar biscoitinhos de polvilho assado. Então o que a gente vai precisar? Esses seis ingredientes que estão aqui. São meio quilo de polvilho azedo, 200 ml de leite, até deixei no copinho com a medida certinha para vocês verem que é 200 ml mesmo de leite. 200 ml de óleo, que pode ser de canoa, pode ser de milho, pode ser de qualquer, de soja, qualquer um que você está acostumado a usar em casa. Ou também você pode estar usando gordura hidrogenada, 200 gramas, que aí você derrete ela, tá bom? E 200 ml de água. Aí aqui tem uma colher de café de sal e um ovo inteiro. A gente vai estar usando. Então vamos começar a preparar. Bom, então vamos ao preparo. Aqui eu tenho uma vasilha. A gente vai estar pegando o bicho, o ovozinho, vou colocar ali uma vasilha. Todo ele, tá? Coloca na vasilha. Tá, e o que a gente vai fazer? Vamos colocar metade do leite. Tá, gente, preciso falar, o leite é temperatura ambiente, tá? Não precisa esquentar ele não. Ó, coloquei o leite. Ele vai ficar assim, ó, esfarelando. Você continua mexendo. Aí depois, o que a gente vai fazer? Vamos colocar metade do óleo. Ó, metade do óleo. E o bom é que rende bastante, dá bastante biscoito. E as crianças também podem ajudar em casa, né? Nessas férias que estão chegando, esse friozinho, colocar as crianças pra pensar a fazer também, biscoitinhos. Pra eles mesmos fazerem os biscoitinhos deles. Então vamos lá. Olha, tá vendo como é que tá dando umas bolinhas? É porque tá umedecendo. Ó. Tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? A água, ela, você vai botar no fogo e ela vai levantar, não deixa levantar feio, não. É quando ela começa a querer borbulhar, aí você coloca, você tira a água. A gente tem que botar ela junto com o sal, tá? Pra esquentar. Ó. Aí você continua a mexer. Mexe. Mexe. Aí não vai ficar assim, ó. Ó. Cheio de pedrinhas, tá vendo? Essas pedrinhas. Aí agora a gente vai colocar o restante do leite. O restante do óleo. E continuar mexendo. Mexe. Ó. Olha. Tá ficando durinho. Ó. Mexe bastante, tá, gente? Ó. Fica meio durinho, tá vendo? Então, aí o que a gente vai fazer? Vamos colocar o restante da aguinha morna. E vamos continuar mexendo. Muita gente fala que isso aqui é escaldar o polvilho. E tem várias aí na rede que foram lançadas, que as pessoas estão fazendo, que são cada um do seu jeito, né? Esse aqui é o meu jeito. Olha como é que ela tá ficando. Olha. Né? Fica assim, ó, gente. Melhor. Antes de pôr o ovo, ela fica assim. Ela tem que ficar uma massa cremosa. Por último, a gente vai estar colocando o ovo. O ovo inteiro. Vamos mexer. Mexer, mexer, mexer bem. Tá? Mexam bastante. É bom que movimenta os braços. Então, vamos lá. Vou acabar de mexer aqui, gente. Na volta. Pera aí. Aqui, gente, ó. Entendeu? A gente mistura. Aí vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Ó. Ela fica lá, ó. Vimosa. E fofa. Olha. Depois que eu coloco o ovo, ela fica desse jeitinho aqui, ó. Ó. Esse jeitinho é o ponto dela. Viu como fica fofo? Agora, a gente vai estar fazendo o quê? Aqui está um recratário. Tá? Mas pode ser também em um tabuleiro de alumínio. O tabuleiro antiaderente, tá? Tá? Aí, aqui, você vai pegar um saco de cafeiteiro. Ou um saquinho limpinho, que seja grosseiro. Vamos fazer aqui no saquinho. Então, se bem que dá pra fazer o mesmo. Aí, eu aqui coloquei essa leiteirinha, pra poder dar um pouco ótimo. E aí, a gente vai estar colocando a massinha dentro. Gente, e rende muita coisa. Os biscoitos. Rende muito. O que eu estou fazendo aqui, o meu corpo ainda vai aquecendo a 180 graus. Tá? Temperatura média. Tá vendo, ó? Aí, o que eu estarei fazendo? Vou pegar uma tesoura. Vou pegar uma tesourinha. Estarei cortando o biquinho. Ó. Cordei aqui. Vou fazer o formato que eu quero. Ó. Pode ser compridinho. Gente, é pra fazer essas coisas. Mas o importante é que sai gostoso. E não precisa untar o recipiente não, tá? Olha. Eu vou fazendo. Pode fazer com o peitinho. Ó. Com o peitinho. Pode tentar fazer em formato de rosquinhas. Só que a minha rosquinha, nossa, eu não abenço, né? Você faz o seu modo aí. Com mais tranquilidade. Até que isso aqui vai sair um pouquinho boa, né? E é isso. E aí, o forno já tá lá pré-aquecido. A gente vai colocar no forno. Você pula uns de 20 a 25 minutos ou até ele ficar totalmente douradinho. Ó seu gosto. E não pega só um refratário, uma tabuleira pra fazer não, tá, gente? Tem que ser mais de um porque vende muito. E tem que tá fazendo... Tira uma fornada, coloca outra. Tira uma fornada, coloca outra. E nisso vai. Agora eu vou colocar no meu forno e já volto com ele pronto. O resultado final. Tirei do forno agora. Tá aqui, ó. Eu tinha feito o formato de rosquinha. Ele redondinho. Fiz ele compridinho. E tá aqui, o resultado final é esse. Tem outros ali no forno. Mas o resultado final é esse aqui. Fica bom, muito gostoso e rende bastante. Aqui eu não tirei todos ainda não. Que deu umas 5 formas. Aí eu tirei esse aqui pra mostrar pra vocês como que fica. Tá aqui o resultado. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, dê um like aí. Ajuda o meu canal, tá? E dê a opinião de vocês aí. Se vocês querem algum tipo de receita, pode colocar que eu vou procurar tá fazendo, tá bom? Pra vocês. Um beijão. Fiquem com Deus. Até a próxima.